é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e tá aqui ó enfiada aqui no meio desse mato em plantação de cana de um lado e plantação de milho do outro se você tá chegando agora não conhece a tv pardal já se inscreva comenta compartilha e se gostar deixa o like o like é muito importante e a gente vai chegar ali ali no meio do mato ali tem uma casinha estamos filmando hoje na área rural de teodoro sampaio estado de são paulo e essa casa é passaram para mim a história aqui do local então não pulo vídeo para você não perder e no decorrer do vídeo aí eu vou falar para vocês contar para vocês a história aqui do local em dá uma olhada bastante árvores pé de manga e a gente vai chegar ali chegar ali para mostrar para vocês ó a gente já vista casa uma casinha aí antiga enfiada no meio desse mato aqui né pessoal dá uma olhadinha na descrição na descrição tem o whatsapp da tv pardal e também tem o pics da tv pardal para quem é fizer alguma colaboração aí eu vou estar mandando um abraço aí tá bom eu quero mandar um abraço já de cara para o meu amigo devanil césar ele fez uma doação via pics aqui para tv pardal devanil valeu muito obrigado e olha só pessoal aqui é a casinha dá uma olhada para vocês verem ó o mato tomando conta de tudo deixa eu ver se eu consigo achar uma brecha aqui para passar e olha só e aí e aí e aí e aí Olha só pessoal que casa Olha isso aqui Aqui uma linguiçona Salsa e chão pendurada Bastante coisas Semente de mamona E a casa ainda está intacta Ainda está com os móveis Do falecido que morou aqui há muito tempo Aqui a bicicleta que ele usava Ali o chapéu dele Colchão Mesinha Várias coisas aqui Que era do falecido Senhor Geraldo Senhor Geraldo que morava aqui Senhor Geraldo ele cultivava Mamonas Aqui no local E ele acabou Acabou falecendo Teve um infarte Aqui em cima dessa cama Dá uma olhada pra vocês Ele era solteiro Ele acabou infartando aqui E os familiares Não Os familiares Não mexeram na casa Deixaram a casa como Ela era Na época que o seu Geraldo Morava aqui Olha aqui o banheirinho Olha só Olha só Aqui a sala Olha só Aqui as roupas dele ainda As roupas dele penduradas Aqui Tá vendo Aqui o ano 1995 Aqui as botas Do falecido Mais uma mesinha ali Ali morcegos E esses locais A gente tem que olhar pra cima Por causa de risco de cobras Viu Cobra sobe também Nas comunheiras Dessas casas Olha uma casa aí Com sala Dois quartos Uma dispensa Uma dispensa E uma cozinha Olha só a vista Com o morador Quem tá lá fora É o Orides Acompanhando a gente Oi Oi Tá querendo me assustar Né Escutei um barulho Lá Falei Quem que pode ser Era o Orides O Orides Fazendo umas fotos Olha só Essa vassoura Que vassoura antiga Olha a marmita Oi Eu achei um negócio Interessante Ali do lado Dá uma olhada Tá eu vou ali olhar Então O Orides falou Que tem um negócio Interessante Aonde Orides Atrás aqui Ah aqui Olha só pessoal Isso aqui é de É coco né O cara colocou Um Dois Três Seis Cocos Pendurados Será que isso era Pra ninho De abelha Eu acho que não né Não sei Então mas não é coco Cara ó Eu não sei Pra que que servia Não sei se era Pra balançar Pra De repente É Espantar algum bicho né Olha só pessoal Como que A vegetação Tá engolindo a casa ó Olha só Olha só Que local Enfiado aqui No meio do mato Então pessoal Essa é a história Do local aí Tá Contei pra vocês Em detalhes Espero que vocês Tenham gostado Tá É Se chegou até aqui E não deixou o like Deixa o like ainda O like ajuda muito Se você não for inscrito Se inscreva Comenta E compartilha o vídeo E a gente sempre está Em busca aí De novos locais Antigos Abandonados Assim como esse Aqui tem uma varandinha Olha só Aqui a varandinha Ó Mais coco Pendurado aqui Aqui a varandinha Com a porta da sala E a vegetação E a vegetação Engolindo tudo Olha só Local Local de difícil Acesso Pessoal Mas é isso aí Deixa eu Sair daqui Vamos finalizar Aí o vídeo Tá Um abraço Aí a todos Os nossos Seguidores Não esqueça Aí de Olhar A descrição Pra você Que vai Fazer aí Uma colaboração Aqui Pra TV Pardal Pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Essa TV Pardal Tá liderando a audiência Já tá marcando presença Até internacional O seu hipótico Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipótico Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas Mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais